Aqui de Honolulu no Tuge of Armageddon, na Rota Armageddon E aqui comigo os pilotos do JFR já estão aqui com as suas Lamborghinis SV Miura Vamos fazer um Tuge aqui eletrizante pelas curvas aqui da Tantalus Mais conhecida como Armageddon aqui na JFR E eu vou perguntar para os pilotos aqui, já estão preparados? Quem vai falar primeiro aqui? Quem vai falar primeiro? Eu estou preparado, eu estou preparado para a corrida já Também Ó, vamos lá Eu acho que vocês estão muito tímidos, vocês têm que falar mais, vocês têm que instigar e a galera Convida a galera para o challenge, fala Calma aí que não recebeu a notificação Não recebeu? Começou a... É... Eu estou com a corrida Eu estou com a corrida, sabe? Essa corrida provavelmente, como é uma... uma curva crocaut ou também conhecida como animation race O último vai ser eliminado, então provavelmente na próxima corrida vai restaurar o dead speed porque eu estou... Tem que sentir na corrida que ofereceu, está vivendo... Tá vedendo, pois eu não recebi a notificação, não é acosné... Tá vedendo... O que foi? O que foi? Silêncio, silêncio, silêncio! Que bagaça, velho. Vamos fazer o seguinte. Só fala um pra ele. Tava dando uma doidiça aqui, a live tava aberta e eu podia ir falando e falando por cima da voz dele. Tava uma loucura, velho. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte, velho. Agora é o seguinte, velho. Agora é o seguinte. Isso aí foi boa. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos organizar a bagaça. Poutier, começa... Continua, poutier. Fecha não, fecha não. Começa falando, poutier. Vai lá, vai lá. Não vou fechar não, tá rolando. Vai lá, poutier, o que você tem pra falar aí? Bom, espero que façamos uma ótima corrida. Se eu fosse prever pelo resultado dessa corrida já, eu diria que provavelmente o Delspeed já seria um dos classificados pra próxima corrida. Eu acho que provavelmente o Sturlus sairia nessa, porque do jeito que ele é café com leite, que ele se provou ser café com leite hoje, ele vai ficar pra trás se ele produzir e moscar. Hummm... Quer dizer então que o Sturlus é café com leite, é? Estúlson. Tua réplica aí, Estúlson. Vai. Tua réplica, vai. Tua réplica. Tua réplica. Tua resposta aí. Não tem muita coisa a falar, né? Não, o cara te chamou de café com leite. Não tem nada pra falar pro cara. O cara te chamou de café com leite, velho. Ah, quando a gente chegar na estrada aí a gente resolve esses contos aí, né? Ohhhh, ahhhhhh. Aaaaahhh, Negar de berriga na pista. Ah, quando a gente chegar na estrada aí a gente resolve as coisas. O que você acha que o que eu falei tá errado, prove-me me derrotando. Oh, Sturlus. O que o que eu falei tá errado, prove-me me derrotando nessa pista. Êêêêêêêâhhh... AAAAAAAAHHHHH e agora eu quero ver o cara falou que é para tu provar para ele que ele tá errado meu Deus meu Deus do céu eu vou correr no hipersport aqui não quero saber se vai ganhar só isso eu vou tentar melhor né não dá ainda não dá mesmo é o seguinte tá tudo certo daqui eu só tava só atualizando aqui a tipo da live porque ela não atualizou dá o gol sacanagem do cara cadê o gol não atualizou aqui tá porque o grande muito grande para esse título aí eu vou calacei cabelo estoura se mandou e aí não outro daí mas não alterou tá mas já alterei agora beleza beleza deixa eu já tem uma linhada aqui a rua tá vazia sem bot depois eu coloco aqui o mudou clima o armagedon e teve de speed vai falar nada não tem vai falar na tinha não acredito tem que falar de boa tô de boa tô de boa tô de boa não quer a gente vai falar nada nem só é o bote aqui ó vou falar agora o bote tá me lascando aqui ó nem sobre os challenge nem sobre vai falar nada nada é o seguinte galera já que vai falar então vamos fazer aqui o armagedon volt a rota armagedon muito bote né nem muito carro aqui cara atrapalhando a gente os pilotos vão correr ali no modo de eliminação né isso como o Pottier falou aí quem chegar por último é ficar aqui bom né beleza você correr também então vamos abrir a contagem e assim que partir aqui assim que sumir partir beleza olhem aí podem aí galera podem aí que eu vou monitorando vocês aqui já vou chegar aí partiu partiu os pilotos estouros vai aqui atrás e a pontinha já disparou na frente ali o pote e o ti é o carro preto e ora preto o david speed é o miura azul e o estouros é o amarelo uma curva perigosa agora aí peço que todos terem cuidado o ti vai liderando aqui armagedon volt vai ali atrás david speed e o estouros vai só acompanhando o trem né os botes já começa a atrapalhar os pilotos ali os transeuntes né os nativos da ilha o ti já vai conversar no drift ali estouros não faz drift bate no guarda-reio não sei que cara que eu acho quase mas não faz de drift não entendo nada isso de longe a gente vê a fumacinha do potier a fumacinha do david speed mas daí a gente não vê a fumacinha do e os pilotos vão aqui fazendo a primeira das curvas viu muitas que ainda vem a curvas em s né muito perigosa curvas fechadíssimas cara curvas bem perigosas aqui do da rota armagedon e aí e aí e aí e aí e aí o ali os pilotos já vão se enroscando ali na na curva David Speedy assumiu a liderança Pra mim foi o David Na minha tela David Speedy assumiu a liderança Sturros continua na terceira posição Oi, oi, oi Beleza Bugou meu Discord Ei, Potinho, eu te empurrei lá na última curva, não, né? Não, foi o Sturros que empurrou Bateu o Sturros e bateu de novo Eu pensei que a gente empurrada O Discord bugou, eu tava em silêncio Tranquilo, tranquilo, vambora, vambora Aqui é cortada mesmo Tem que ser honesto Aqui é cortada Aí vai dando ruim aqui pro Sturros Já resetou o carro Bateu de frente ali com o bot Foi tudo registrado aqui nas câmeras da JFR Nas lentes Tá bonito isso aí, hein? E aí Vai dando espaço ali pro David Speedy E pra Potier Dispararem na frente, né? E aí ele vem aqui atrás da sede Vem Potier E recuperar aqui a posição que ele perdeu, né? Tava na terceira posição Aliás, não perdeu posição nenhuma, né? Tava na terceira, fica na terceira de novo Vai Potier, vai Potier Passa Potier, passa Potier Que eu não quero te atrapalhar Passa Potier Passa Potier Eu tô atrás do vento, só Aliás, Sturros Acelera Carrinho Passa Sturros Passa Sturros Passa Sturros Desculpa aí, galera Entendi Entendi Ai, viu Posh na minha frente O pôr do sobe? É, beleza, bote isso no mínimo. David Speed vai liberando. Passou pomba aqui, bicho. Ó a pomba aqui, chutada. Uau! É o... Ah, o Magidão Roach aqui, belíssimo. Sobre um belíssimo luar de sangue. Ô merda, bati. Colando aqui na ilha de lá. Ô, bote aí. Vai batendo ali David Speed. Parece que vai dar chance ali para os pilotos aproximarem. O cara aqui é bom de meter. Tá bom. Estou ali o Sturluson. Vai batendo no Guarda de Rei de novo. David Speed vai na frente. Lord Foot na segunda posição. E o Sturluson vai batendo de novo aqui no bote. Tá ruim aqui o Sturluson. Tá bem ruim aqui. É complicado. O Sturluson não vai conseguir na aproximação ali com todos os pilotos. Agora ele foi rasgando poeira ali. Essa é a minha última chance. Travia. Vai ficando de fora da Armagedão desse jeito. Já bateu de novo aqui no Guarda de Rei. Não segurou aqui o... A Lamborghini Miura. Bateu no bote. Ah, é bom, hein? Nossa, eu adoro mesmo. Dois. Então tá bom. É um carro ótimo. Um forte e um mineravel. Ainda não queria me passar no dedo. Oh, Sol. E o Sturluson vai se aproximando ali do Lorde Potier. E o Sturluson vai se aproximando ali do Lorde Potier. Parece que já bateu de novo o Sturluson, mas tá chegando perto. Tá muito perto dos três pilotos. Qualquer erro ali de cada um é fatal. Oh, bote. Bateu o Lorde Potier no Guarda de Rei. Ainda tem... Ainda tem umas curvas ainda. O pior foi o calço ainda. Ainda não acabou ainda. Ainda só acaba lá na calçadinha lá da cidade lá praticamente. Não acaba lá no... Na concessionária. Ah, não afumeu. Ah, não afumeu. Peguei o Sturluson também, peguei. Eu acho que eu peguei. Aí tem que ir reto aí, né? O Lorde Potier na terceira posição. Carro maravilhoso. Então, se tivesse o Dunk aqui, você estava lascado. Porque o bicho faz drift em tudo. Droga. Ganhei. Vai terminando aqui a rota. Parece que não deu pra Potier dessa vez. Foi cozinhado ali pelo David Speed. E por... Sturluson. E a rota terminando aqui. Agora vamos retornar no reverso. Pode? Potier só vai acompanhando o Jack agora também aqui de trás. Só pra mesurar agora a corrida. Pode falar. Pode falar. Posso falar. Pode falar, claro. Mas primeiro, calma lá. Primeiro vai falar o crededor. Potier, pode falar. A palavra é sua. O que foi que houve? É... Foi um erro só que eu cometi ali no final. Que eu não consegui... Que eu acabei fazendo a feriada. Foi o que ele está esperando que eu cometesse. Então, gente... É coisa que eu ouvido. Acontece. Sai daí, Sturluson. Sai daí, Sturluson. Sai daí, Sturluson. Que é o Potier que está falando. A câmera está nele. Sai daí. Vai. Bate com mim não. É foda. Pode falar. É complicado. É... Quase de corrida. Um erro só... Mudeu tudo. Ok, ok. Lamento. Lamento. Mas agora acho que... Sturluson quer falar alguma coisa também. Agora a câmera é dele. Vou falar. Eu ia falar isso, né? Ele cometeu um erro nas curvas ali, né? Eu vi que estava atrás dele. Aí ele me deu uma brecha para eu vencer, né? Então... Segundo lugar. Ok, e agora... O que é que tem agora para David Speedy falar para Sturluson, que vai no reverso aqui, tentando agora... Aproveita o carro, velho. O carro é bom. Muito bom. Posso abrir a contagem? Pode. Vai liberando então aqui... O segundo páreo. O segundo páreo entre os pilotos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá chegando o Leon Trindade ali. Partiu. Partiu os pilotos. Vamos lá. Vamos lá. O Jair vai só acompanhar o Jack. Porque agora ali é a vez dos Sturluson dar o troco de David Speed. Vamos ver se ele consegue ou se David vai levar para casa a posse da Armageddon. Mais uma opção. Mais uma opção. Ô David, vê se eu ganha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quase bate no carro, velho. O Facu BR vai querer atrapalhar ele. O que? O Facu BR vai querer atrapalhar ele. Não, por favor. O Facu BR vai fazer o óleo. O Facu BR vai fazer o óleo. O Facu BR vai receber de um copo. O Facu BR vai ter um copo. O Facu BR vai conseguir atrapalhar ele. E aí, doido, volta aqui, pô. Oxi. O quê? Ele me empurrou pra fora. Tacou. Tacou lá com a Ferrari? É, ele me empurrou. Merda. Tacou lá pra fora, veio na árvore. Eu pensei que tu bateu lá na costa, na via, né? Tava passando o carro na minha frente. Eu peguei a placa, tava de boa, só que ele veio e me empurrou. Tá na árvore. Vamos dar uma relargada agora, então. Se aproxima aí, Stolosson. Se aproxima a cola aí do lado do David Speed. O cara já foi embora ou tá voltando esse pela saca? Não, não foi embora. Tá voltando a bola. Tá voltando, agora fodeu. Se ele atrapalhar muito, a gente vai ter que... Adiar aí essa partida aí, que tá ruim. É só dar isolante. Partiu, partiu os dois pilotos. Vamo lá, vamo lá. É, podia dar isolante mesmo. Vai de novo. Nossa. Ah, o carro tá seguindo a vez. Vai fechando ele, fecha ele. Já vamos? Tossa as enormes. Pestidão. Beleza! Mais aqui o Fall Comes in. Vamos continuar. Eh vou ELIMA! Assura mais o Qu shall I, só tem o opção. Vamo lá. Ei... o que é o ponto da época na direção sua já vai o cara lá vai o maluco aí lá vai o maluco aí ó e se atrapalhar já sabe eu tá e a filha da mãe sai e o maluco aqui é acho que tá atrás de mim e aí eu tô ouvindo para a grade já que medo e sai daí a dúvida de nossa é não dá não tá não é desanima né era pra gente dar do isolete né agora? eu avisei dá o isolete agora? ou não? dá não né? eu até perdi aqui eu dei que pariu que você deu isolete? você nem avisou pra mim oi você não me avisou você não me avisou nada você não me avisou não me avisou não me avisou não me avisou não precisa avisar tá aparecendo na tela aí você não avisou nada você não avisou nada cancela cancela a exceção cancela a exceção cancela a exceção tem que avisar miserável vamos voltar lá pro início tem que a pessoa não avisa eu hein é sacanagem não bora ele não tava forralhando de novo são tudo porra o meu leão Ele tava falando ela só porque eu conectei os caras daونira qual é o Yen fava pro próximo? psy bora leão o let całeu não vai ficar na pizza O doce dele aí, bora porra. Ou se junta ou fica aí... Elaberada. Global Hacker, né? Carinho. Ó, já conectei com o Leon aqui, vamos ver se vocês conectam aqui comigo aqui. Quem é o host? É o Leon Trindade, vamos ver se ele é bom pra ser host. Acho que nem aí a gente... Não parou, né? Já vem conectado aí? Me lida, óbvio. Vamos dar um remap, né? A gente vai executar tudo, né? Vamos dar um remap, né? Vamos dar um remap. Essa área é difícil pra fazer batalha aqui, porque tem muita gente na ilha, e aqui é um ponto que fica muita gente, né, cara? Sempre vai conectar alguém, sempre vai ter alguém pra encher o saco. Acho que vamos tentar, né? Vamos aumentar. Já tô aqui já. Tô aí enfurecido porque ele não avisava pra mim que era pra 10x8. Mas não era você, não sei o que você falava, 10x8. Tinha que avisar, vocês tinham que avisar, né? Você não, você falou, 10x8. Aí eu pensei, ah, tá loucado então, né? O cara me empurrou, não me bateu de novo, óbvio, na lupa. Vocês que não precisaram, né? Eu falei, ele tá na isolete? Eu falo menos nenhum antes. Puta que cair. Nossa, eu não vou, eu aviso sempre. Você não tá louca, eu concordei, né? Vou pegar fogo, tem caralho. Mas tem que passar a boca, né? Pra passar um... Não vai, não, não. Essa sala quebrou já. Vai lá. Daí, dá o remédio lá embaixo. Vamos dar remap. Vamos dar remap. Já falei, até pulei um aqui pra eu não ficar. Vai, dá pra lá, formil. Tá eu e o pote aqui. Estou aonde? Não, pô, meu. No início. Quem é o roster? Ninguém ainda. Não bora fora. Ai, meu Deus. Caralho. Essa live vai ficar ruim. Vai ter que tartar outra live. De novo? Meu Deus do céu. Isso aqui eu vou talentar. Ah, agora deixa. É, vai ter que tartar de novo. Não. Não, deixa. Agora deixa. Só que que... Vou ver a realidade, né? Mas avisa. Avisa quando der isolate. Não fica com a boca fechada, não. É um moto 112. Agora o Speed tá cortado. E... É... Pegou um moto ali. Agora o Oscar. Manda o... O imbecilo sair aí, né? Da... Da sala. Quem? O roster, né? Que tá aí. O moto tem que sair daí, mano. Ó, o roster é o... Fala lá que é o 112. A gente tem que ir pra outro lugar e vir cruze pra cá. É o jeito. Vamos pro outro lugar. Ô, David Speeder. Vem pra cá. Pra onde? Aqui, ó. Eu acho que um ponto ou um pra conectar. Sabe onde é que é? No meio da Magnifique Cave. No meio da Magnifique Cave. No meio da Magnifique Cave. Vem no meio da Magnifique. Mas não é longe da... Não é longe da... Não é longe da... Não é longe da... Seu estúpido. Aqui não dá pra ficar aqui. Tá cheio de gente aqui. Tem rochas aqui no lugar. Não dá pra ficar aqui. Conecta aí, ó. Tô bem. No meio da Magnifique Cave. Caralho. Vai encher aí o negócio. E olhe lá. E olhe lá. Porque tá perto da galera aqui ainda. Talvez... No outro lado da Speed Hell. Se todo mundo tiver com boa conexão nas oito aí, Robin. No início da Magnifique Cave. No início. Lá do outro lado. Sem ser na cidade, né? Lá do outro lado. Aí dá. Tem ninguém lá, velho. Início da Magnifique Cave. Tá ouvindo aí, David Speed? Caralho, não tô ouvindo vocês, não. Eu já pluguei aqui no David Speed já. Já pluguei no David Speed, hein? Vamos ver se conecta. Tô aqui na Cave. A casa do David Speed. Tamo aqui, na casa dele. Pode vir. Deixa eu conectar primeiro aqui com ele. Pegou a moto, velho. Pegou a moto, velho. Puta que coisa. É, porque tá perto. Tá lá. Tá perto aqui ainda. Vou lá pro outro lado. Peraí. Não, tem que ser no início da Magnifique Cave. No início. Lá na cruzilhada. Peguei na porta do túnel. Peguei na porta do túnel. Se todo mundo quiser comprar conexão, já dá logo. Pelo amor deus. E avisa! Que nem esse... Desse foi. Agora que ele quer fazer uma rota aqui, né? Vai, velho. A marcada foi do Sturluson. Oi. O que? Vai fazer mais uma rota aqui, ó. Dá umas voltinhas aqui. Tem uma rota já aí, brother. Tem já. É a Deep Forest. Três de diante. Ah, é essa aí? É a Deep Forest aí. Não sabia não. Ela passa por aí. Não, não. Vai lá por dentro aqui. Depois ela volta, porque eu não sei com quem é essa rota. Então essa é a Deep Forest. É. Deep Forest. Legal, ó. Aí depois eu conectei com um Jack. Beleza. Ah, ela passa ali, ó. Não sabia não que tem uma rota aqui. Passa pro outro lado. Pegou a Sturluson. Espera aí que eu já voltei. Não, mas não é aí não. Aí, aí, aí tu não volta. Tu veio lá, não foi. Bora, bora fazer ali. Não, porque eu voltei aqui pra gente encontrar. Vamos fazer, vamos. Ó. Ela começa, ela começa lá em cima, lá do túnel, tá? Uhum. Aí o cara vai... O cara vai sair bem aqui, né? Não tem uma rota na minha rota. Só, né? Só. Ela vai coincidir só com esse pedacinho teu aqui, né? Uhum. Porque aí o cara vindo dali, ele vai sair aqui, ó. Né? Saiu aqui. Aí ela vai coincidir aqui, ó. Esse pedacinho aqui de novo com teu. Aí veio por ali, né? Veio por ali, que ali é só a curva ali, né? Aí ele vai pegar aqui e vai dobrar aqui, ó. Aí é dessa aqui, né? Isso, essa aqui é a Jeep. É a Jeep. É a Jeep. É a Jeep. Não é, Cap? Eu não sabia disso aqui, né? Quem é? Não, não tem drone. Não tem drone. Não tem drone nenhum. Desculpa aí, é porque... Ai. Estou fazendo o telefone aqui. Ah, e agora aí. Cadê o Poete aí? Já conectou aí? Ué, é grandona, velho, ó. Ah, e agora aí. Cadê o Poete aí? Bateu. Aí, acabou. Ah, ué. Aqui eu não consigo dar a lote. Aí. Caralho. Tio de lock todo mundo aí. Tumbo. 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 Mas não vai dar certo porque o David de Spinning tem Bad Connect. Não vai dar pra fazer isolante. É, ele tá com boa conexão, né? Aqui comigo. Não, vai dar. Não, não dá isolante não, porque a tua botinha tá quebrada. Não dá isolante. Putz, que pariu. Não vai dar, seu estúpido. Ó, a garrava, né? Foi legal ela, velho. Aí vai conseguir aqui. Vai dar uma volta, entendeu? Vai conseguir aqui, ó. Pode voltar aqui. É maneiro. Lá vem pochinha com a Ferrari até a parede. Tô chegando aí. O seu vagabundo vai atrapalhar a tua mãe. Já quebra, já quebra. Daí, ó. Tu vai pegar ali, tá? Vai pegar ali pra subir, né? A direita era depois, né? Lá na frente. Segunda direita. Segunda direita. A gente vai voltar lá pra cima do túnel de novo, né? Espere aí que eu tô... P.F. 40... E, Jack? Oi? Eu peguei F40. Caso alguém tente atrapalhar eu consiga deixar muita pessoa subir até vocês. Beleza. É no caso que seria a esquerda, Jack? Ou a direita? Direita, direita, direita. Espere aí, por favor. Lá na frente. Pode pegar o radical aqui se quiser. Uau! P.F. da mãe. P.F. da mãe. Pode ir na placa. Sim, pode escutar o efeito da placa. P.F. da mãe. Não é que isso mata, né? Também do céu. É, brava dela. Essa ferra ali tem upgrade aí? Foi tira. Agora tu vai ter que pegar pra direita, né? Não tem nenhuma convenção não, tipo, pra F40 game? Não. Tem não. Nossa. Mas esse 40 normal já é bom mesmo. Ó o DV radical aqui, ó. Uau! Top. Pegou, botinho, o DV radical? Pegou, deu ruim. E eu gosto demais da L&A, meu amigo. Aí, ó. Termina aqui, ó. Em cima do túnel. Em cima da placa. Não tem nada, né? Essa é a Deep Forest. Vamos embora, então. Floresta profunda. Espera aí, p***. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui em cima. Tu viu aquele desvio radical ali, p***? Não sei se tu viu o... Eu tô pegando ele. Eu vi o desvio na placa. Top, né, cara? Passa assim, dá até medo, né? Que é um pulo valendo. Então, vamo lá pro... Ó, tem outro TV radical aqui também, ó. Ah, mas já dá um... Uau! Meu Deus, cara. É aí, tudo... Não deu certo. Deu certo, não. Muito rápido. Ih, cara. Aqui dá ruim mesmo. Se pegar errado, já era. Ó se o cara pegar errado, velho. Qual o prejuízo que ele tem? Ele também, ó. Contra o main de Maldenco, um desvio radical eu consegui tirar. Caraca, peguei zero. Ai, meu Deus do céu. Mas pra onde, hein? Contra o main de Maldenco, um desvio radical eu consegui alcançar ele. Eu? Eu tava dando aqui na minha via. Eu tava dando aqui na minha via. Eu... Eu usei a seta. Aham. Aham. Ah, o Sturso resolveu tirar onda com a cara do Coutier agora direto. Eu não. Pode, por exemplo, o cara chamando ele de quê? De... Mas o que foi que você falou antes? Lacraia. Lacraia? Lacraia. É, isso pode. Só não pode ofender com palavrão. Eu quero ver ele chegar na Clash Hell e conseguir se manter comigo na Cadernal do 660R. Clash of Hell, Cadernal 660R aí. Vai aceitar o desafio ou vai fugir? É isso, Sturso? Vou pensar no seu caso. Ah, nesse caso ele pode dizer sim ou não, né? Porque é uma disputa diferenciada, né? Se perder, perde tudo, é isso? É... É uma disputa tipo assim. Se ele perder, ele perde uma rota. Se eu perder, ele perde uma rota. É, não? Não, além de perder aquela, perde uma rota ainda, né? Não, porque lá não é uma rota... Mas agora? Lá é uma rota só pra tirar o pingue do Z, né? No caso, né? Aliás, pra galascar o pingue do Z. Sim. Olha, eu acho que você teve uma aposta logo 3 rota lá naquele negócio. Pois é, só tem uma. Só tem uma? Só tem uma? Desculpa ainda. Eu tenho um looping a tuja, né? Onde tu vai? Onde vocês vão, cara? Onde vocês vão? É pra cá o início da rota. A looping se perdeu com o Sturso. A looping se perdeu com o meu, velho. Mas não sai do grupo? Então foda-se. Mas a looping ainda tá sem dono. É, fica sem dono. Nesse caso. Ah, entendi. Mas... A looping vai rolar pra looping, entendeu? É. Nem eu a gente ir agora não. Nem eu a gente ir agora não. Nem eu a gente ir agora não. Vai dar muita merda. Hum. Nem eu agora não. Não, eu tô correndo a looping fazer um desafio de 4 pessoas. Colocar mais 3 mais o minimum. É, o minimum já correu, né? Então... O Jack tá aí. Podia começar a participar do challenge. Não, meu amigo. É doido. É doido. É doido, né? É doido. Tá fumando, né? É realmente fazer o challenge com o Jack? É. Minha amiga, é o Jack. Tudo beleza. Eu não participo porque... É natório. Eu sou... Eu tenho medo de ficar... Mas tipo, peraí. Peraí. Viciado nesses challenges. Peraí. 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 Já estamos no início aqui da rota. É aqui? Não, não. É aqui mesmo, né? Não, não é aqui não, velho. É na concessionária da forma meu. Nada do outro lado. Eu peguei o rumo. Eu peguei o rumo muito errado, Jimmy. Peraí, peraí. Deixa eu falar. É bom, mas eu cheguei. Peraí. Se alguém pegar todas as rotas, que isso é impossível, né? Vai correr pra um Jack. Entendeu? Isso aí nunca vai acontecer. Vou pegar as rotas todas e ganhar do Jack, e aí ganha o grupo. Não, você é doido. Tá aparecendo em nível fastid, mostrando. Ih, carbo. Você é doido. É, meu amigo. Peguei o caminho errado demais aqui. É o carro, ó. É... Meu Deus. Sai aqui, ó. Que legal. O David ainda não conseguiu recuperar assistindo a Grand Prix. Então, tipo, ainda tem aquela rota minha. Fora a Berat of Canyon. Fora... House of Fire. E fora... Estou te agradecendo se tirar ela de mim, pô. Eu nem corri. Eu nem corri pra ganhar ela. Não entendi. Eu nem corri pra ganhar ela. Fiz agradecer se tirar ela de mim. Mas eu sou o único corajoso que vai correr nela, então tem que me aguentar. Já estamos aqui aguardando os pilotos. Tô seguindo reto isso aqui, ó. Tô chegando, tô chegando. Vamos aguardar os pilotos. Os pilotos estão ali, passeando, treinando, esquentando o pneu da Lamborghini Miura. Pra pegar, não foi o caminho errado mesmo. É, eu peguei... Eu tô perto do Jack aqui, mas não tô chegando perto. Deixa eu ver se eu consigo cortar caminho aqui. Pegamos o caminho, não foi nenhum errado. Foi o erradíssimo aqui. Vou pegar, vou cortar caminho aqui nas árvores. Porta aí que eu vou por fora aqui. Eu acho que é essa reta que eu consigo chegar lá. Que quer ser de tu, né? É? É... É ela mesmo. Agora eu acho que eu consigo chegar lá. Vou chegar, vou chegar. Vou chegar aqui no meio do ralê aqui, ó. O Leon conectando com a gente. Bem-vindo, Leon Trindade. Não fala nada. Fica quieto. Tá ali de... Ferrari... Robalha. Ferrari... LaFerraria. LaFerraria. Ah, LaFerraria. 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 É? LaFerraria. É. Ao menos o Ferrari que ele usou pra competir contra mim na... Ele tá afim de onda, ele tá afim de onda, eu acho. Tá afim de onda. Já chegou aí, Dele? Ele tá afim. Ele tá afim de desafiar alguém, cara. Tá com uma cara assim. Cheguei aqui nos mata aqui, ó. Quem é? Fala aí. Eu tô na rota, pra falar a verdade. Eu tô na rota. Provavelmente... Tem uma rota aqui nas aulas. Provavelmente sou eu que... Provavelmente sou eu que sou dono da... Que sou eu que tô querendo dar uma rota pra... Tomar a crossover dele. Ou ele quer a Troll Docks ainda. Eu ia lá, né? Posiciona logo a gente pro motor aí que a gente vai já fazer aqui o nosso... Finalizar isso, essa novela. Já vou contar. Já vou contar e vai liberar. Estoulos e David Speed pra definir aqui a posse da Armageddon Holt. Vamos lá, galera. Vamos acompanhar. Partiu. Partiu. Os dois pilotos. É David Speed e Estoulos são da disputa pela Armageddon Holt. E aí, carrinho. Não é moto, não. Só levantar as rodinhas. Só levantar as rodinhas. E aí. Muito bote aqui no meio do carrinho. O inimigo radical aqui já vou pegando. Muito bom. Eita, aqui o cara tem um tal de MTSE aqui. E aí, empurrou eu aqui. Segura esse carro aí, mano. Passou reto. Passou reto. Passou reto. Passou reto. E aí, mano, tá doido. Passou reto. Dois passaram reto. Não, mas me empurrou. Estou de boa. Não, foi não. Estou de boa. Foi não. Foi bater no C? Bater no C? Você me empurrou veio aqui. Foi. Tu batei em mim também. Ninguém bateu nele. Ninguém bateu nele. Mas tá bom. Já era pra ser desclassificada, né? Porque... Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas... Era pra voltar do início, mas... Não, não, não. Tá que maneiríssimo. Tá bom. Já dá desclassificação já isso aí. Mas... Pela misericórdia do David Speed. Bateu aqui. Bateu. 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 Eita porra. Que isso, velho. Deixaram um presente pra mim também, tio? Fieco, Fieco. Opa. Ah, tá muito bagunçado isso aqui. Jack. Oi. É... Vai ficando na frente. Tipo, vou só tentando segurar alguém que esteja atrás. Mas... O problema é que todos que estão lá... 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 Tão bad connection. Ai, não dá. O que forda é isso. Eu não consigo... Pé... Não consigo acertar nenhum. Tem também bad connection, né? É... Tu e o David Speed então, né? Consegue ficar com uma conexão 100%. Tudo ficou o... É só o... Um... Olha o bot. Olha o bot. Olha o bot. Olha o bot. O Sturlus tá começando um bom comigo, mas os David não. Lá vai o Sturlus aqui, batendo, vai ficando pra trás. Parece que vai dar David Speed na posse da armagem. Olha você. Tem uma arrombada aqui, mas ele tá invisível pra mim. Tô ficando de boa que não vai atrapalhar não. Eu vou sugerir uma outra rota pra vocês, tá? Aqui perto. Muito boa também. A Exodos, tá? Uma rota maravilhosa também. 3x3? Oi? 3x3? 3x3? Não, se vocês quiserem correr lá, aproveita porque tá sem dono. Há muito tempo, na verdade. Bora, 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 bora. A Exodos. Posso propor o carro? Pra ela? Pode ser. F40. F40, stage 3. Todos tem que estar de acordo, né? Bora. O que vocês acham? Sturluson? Tá concentrado aqui, mano. Tá bom? Vem que ele vai se do pão. Nem acabou aqui ainda. Deixa ele acabar aqui primeiro. Cala a boca. Era pra ter resultado essa bosta, velho. Ah não, pelo amor de Deus. Caraca! Aí já me arregaçou. Caraca! Me jogaram também aqui no guardrail. Parece que alguma coisa ia ficar atrás ali. 遊ou aqui rádio. Fala muito, gente. Eu vou pegar esse vídeo para a P1, velho, se você pudesse aparecer aqui o hud. Pq. Teve aqui. Tome é o meu rádio, velho, velho. Fala muito, velho. Então você vai aqui atrás, a 200 metros. O bot tá feio aqui, velho. Pô, bate bonito aqui. Pô, David, o que você tem que ganhar é essa, pô. Tem que abrir o top driver. Então o David já é top driver há muito tempo já. Não, mas você tem que representar o top driver, pô. Tô achando que eu estou, você é um alto maluco atrás de mim, agora que eu vi. Estou falando de você ainda. Ah, rodei. Rodei, 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 rodei. Opa, como é que tá? Tá bom? Chegou outra visita, gente. Tá me atrapalhando. Ah, eu me atrapalhei todo aqui. Estou no meio do challenge, vai ter que sair? Não, não, não. Não? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não... Eu rodei porque chegou. Estou ali, me atrapalhei todo aqui. Não tá lá. Quem tá lá frente? O leão está me atrapalhando, vale para ele ir logo mais para frente aí. O leão está me atrapalhando, vale para ele ir logo mais para ele ir logo mais para ele ir logo mais para ele. Não estou transmitindo mais nada, não dá para transmitir mais nada, estou aqui atrás. O leão está me atrapalhando, não dá para transmitir mais nada, não dá para transmitir mais nada. O leão está me atrapalhando, não dá para transmitir mais nada. O leão está me atrapalhando, não dá para transmitir mais nada, não dá para transmitir mais nada. O leão está me atrapalhando, não dá para transmitir mais nada, não dá para transmitir mais nada. O leão está me atrapalhando, não dá para transmitir mais nada, não dá para transmitir mais nada. O leão está me atrapalhando, não dá para transmitir mais nada. E aí E aí E aí E aí Vai dar estudo só Caraca hein E aí E aí E aí E aí E aí Merda E aí E aí Deu estudo só Foi Passei na frente Ah Ele errou na curva e eu Quem ganhou? Fui eu Eu tava na frente Empate 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 Eu tô top cara Porque no final eu passei dele bonito ali Vai ficar até mais justo voltar agora porque né Dá melhor que três né Vai lá Eu sei que sabe Eu sei que tá o estudo só assim também Tipo foi bem Muita gente atrapalhando Muita coisa ruim aí acontecendo É Meu padrinho chegou ele entrou aqui dentro do meu quarto Fui falar com ele rodei Eu fui mais suave aqui aí Então alinha Alinha lá Alinha lá de Tulos Alinha lá que vai dar o retorno agora Vai Tá não foi ele Peraí 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 Da agora não Da agora não Da agora não Peraí Vai não vem Vai não vem Peraí Peraí Minha última chance Já? Droga Preparados? É Puta porra que isso Caralho é arregação WTF Cala a boca Vai 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 liberar vai liberar Vai liberar Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tô organizando aqui Vai Bota de novo Já? Pode ir Vou 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 3 2 3 1 2 1 1 1 E E E E Noo partiu 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 Agora sim Agora vai dar pra acompanhar cara Só a gente agora Bora Ainda tem um pela saco aqui ainda cara Tal de MT aqui ó Só que ele tá invisível pra gente Ele tá invisível pra gente Ah então tá de boa Só que pra mim não ele me arregaça Tá pra parar nós não Né E aí E aí David Speeder vai liderando Mas pra mim não, pra mim ele fica lezinho aqui me arregaçando Olha aqui, quer que eu tento ir até a chegada rapidão pra ver quem vai chegar lá? Oi? Quem é que eu tento ir chegando rapidão pra ver quem vai chegar na frente? Não, não, pode ficar tranquilo aqui É, então vai lá então, vai lá então Pega o desvio ali, pega o desvio ali pra direita O desvio não vai ficar muito alto? Não, aqui na direita, vai pra direita e tu vai chegar lá primeiro Tá Pega de direita e esquerda depois Tá Melhor por causa que está assim, o desvio vai ser equilibrado Vai errando ali David Speeder, vai pulando, vai saindo pra fora ali da pista do circuito do Armageddon É de noite É de noite, isso é uma merda De noite não pega nada, essa porra Hein, esquerda? Pau Foi direita, Jack? Foi? Direita, depois vai pra esquerda Esquerda, foi direita Direita, depois vai pra esquerda Vai dando por enquanto, estussa novamente aqui David Speeder vai aqui atrás, empurrando atrás do prejuízo Tchau 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 Estouro, você vai segurando muito bem ali a primeira posição. O David diz que ele vai se enroscando aqui no guardrail. Não. Não? Não. É que ele dá uma impressão que ele vai batendo, né? Meio longe. Agora foi, não foi? Não. Foi não. Não. Chega. Trava não! Carro canta muito pneu, velho! Carro canta muito pneu, velho! Carro canta muito pneu, velho! O pilote já vai se escalando ali para ficar na chegada, para poder observar quem vai cruzar primeiro. Caso os pilotes estejam pareados, né? Carro canta muito pneu, carro canta muito pneu, porra! Agora eu não peguei! Tem que pegar o time deste drift, porque ele é muito levinho aí! Carro canta muito pneu! Já estávamos chegando perto da linha de chegada, são as últimas curvas aqui da Armagedon. Desgraceira, muito bote velho, parece que o distorço vai ali na frente tranquilo né? Sem nenhuma pressão aqui de David Speed, vai cada vez mais se afastando David Speed. Ah! Uau! Aqui se o cara quiser pegar atalho ele se ferra velho. Não dá para pegar atalho aqui não velho, aqui é muito complicado, olha só isso. Olha só isso velho. Ah e agora é Kikatu. Filho da mãe velho. E aí velho, deixa eu dar o remap porque está feio aqui o negócio. Vou ficar logo aqui com o Potier, está ruim demais velho. Eu perdi o ponto ali da... Caramba não! Só mais um pouco. Cacete! Vamos aguardar quem vai chegar aqui ó. Já que já está esperando. Caramba não! Vamos ver quem vai cruzar a linha de chegada. Cruzamento. Trava não! Estão chegando nos pilotos aí. Cadê? Boa, conectou com outras pessoas agora velho. Que sacanagem. Tá bagunçado esse negócio aqui cara. Trava não! Trava não! Tá bagunçado demais. Só mais uma roda. Mais uma! Tá bagunçado. Aê porra! Aê porra! AÊeyeei porra! Isto porra! É o novo dono da Armagedol então, estou no som! Graça de pc porque é só fazика... Porra! Desgraça de PC ficar travando Não trava não, porra Puta que pariu Cara, tá pegando conexão com outras Filha da mãe aqui, cara Chega disso aqui, vamos pra outro lugar, pelo amor de Deus Tá ruim aqui, tá Vamos pra outro canto, vamos pra outro lugar Chega disso Ficou bem ruim aqui, cara, bem ruim Muita gente atrapalhando, muita gente no meio do caminho Ficou na bola, César Fala pra Deus, que gosto É, ia pra Trovodox Não Não é a... é a... Trovodox É, vamos pra um... Trovodox Trovodox É, cadê eu não sei se... é... Na... 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 Trovodox Trovodox O David já pode ir lá pra frente Lá onde começa a... Meu amigo, eu não... eu não... eu não aceitei, então não aceito Se lasque aí Que já é com outra pessoa Vou comentar logo Deu uma doideira de geral aí Aqui, então, da... Armagedão Vamos atualizar lá o scoreboard Vai ficar o nome dele E quem quiser a roda de volta Aliás Não é de volta, né? E tem um 1.60 aí, ó Não tem ninguém Vai ter que desafiar Isso vai ser um... Pô, só conecta com eles de empurro aqui, cara Pode sair daqui, hein, pô Só conecta com esses vagabundos aqui Onde é que vocês estão? Eu tô na... Eu vi no começo da Clash of Hell É... O meu desafio que eu falei que eu fiz com a Sturgeon com a KVH620R Mas eu não aceitei Vai correr sozinho É o seguinte A Cross... Pô, se ele não aceitou Peraí Se ele não aceitou, velho Felizmente, chora Senta e chora Ó, é o seguinte A Cross of Hell Porque a rota não tem dono É o seguinte A Cross of Hell é uma rota que o Putsche criou pra... Desempatar Ou pra quem quer colocar no fogo as duas rotas que tem aqui Que é a Sideplane e a Crossover, tá? Só que tem um detalhe Leon saiu, que era o dono da rota, não é isso? Leon saiu Isso Isso Então a rota fica sem dono de novo Tá Se o Putsche ganhasse aqui Ele ficaria com as duas rotas E se o Sturgeon ganhasse, ficaria com as duas Como O Sr. Sturgeon não aceitou o desafio do Putsche Mas ele pode fazer Ou na Crossover Ou na B-Sideplane Que ele não tem como negar Tem como negar Tem como dizer eu não quero Não existe Tá Mas eu ia fazer a Trolldox com ele Não A gente marcou Exatamente Já tava marcado a Trolldox desde muito tempo já Ah, tá desde antes de ontem A gente não tem o Putsche Aí o Chico não tem razão Eu tava marcado já a Trolldox E eu sei disso realmente Qual qual que era mesmo? Era um Stagmatch Era um Stagmatch Era um Stagmatch Então pega logo o carro Pega logo o carro, tá? Vai pra lá pro início da Trolldox Que eu vou startar a live de novo, tá? Essa aqui já vou encerrar Vou até deletar Era um Stagmatch Mas eu vou pegar o Camaro Vou deletar essa live aqui Que ela foi muito bagunçada, cara Camaro está de 3 E você lembra que sexta-feira Que eu falei pra você, né? O que? É... Se você vencer na Trolldox Você leva no Putsche Se eu vencer na Trolldox Eu levo a Trolldox